O Juventude é um time brilhante O Juventude é caxiense, o Juventude é paz e amor O Juventude é um clube de glórias que o Maranhão consagrou Muitas vezes campeão caxiense, muitos títulos já conquistou Com um peito cheio de amor, canta bem forte a nossa torcida O Juventude é caxiense, o Juventude é paz e amor O Juventude é um clube de glórias que o Maranhão consagrou Fundado em 14 de junho de 1979 É o rumbo negro caxiense que está sempre na frente com suas vitórias O Juventude é o campeão dos campeões O Juventude é o campeão dos campeões O Juventude é um time brilhante É o galo da princesa do sertão De cores vermelha, preto e branco Está no coração da nação O Juventude é caxiense, o Juventude é paz e amor O Juventude é um clube de glórias que o Maranhão consagrou Muitas vezes campeão caxiense, muitos títulos já conquistou Com um peito cheio de amor, canta bem forte a nossa torcida O Juventude é um clube de glórias que o Maranhão consagrou Fundado em 14 de junho de 1979 É o rumbo negro caxiense que está sempre na frente com suas vitórias O Juventude é o campeão dos campeões O Juventude é o campeão dos campeões O Juventude é o campeão dos campeões